Nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver um erro que ocorre no Xbox Game Pass, então fique comigo até o final desse vídeo. A primeira dica, vocês vão estar acessando este site aqui para fazer o download de uma ferramenta da Microsoft que vai estar auxiliando aí vocês na solução deste erro aqui. Para fazer o download desta ferramenta, basta digitar nesta barra de pesquisa Xbox. Vai aparecer esta opção de Gaming Repar, vocês vão clicar no botão Download, depois selecionar o local onde vocês querem que seja, salve esse download, vou colocar ali na área de trabalho. Após salvar o download, pessoal, vocês vão ter que extrair ele. Após extrair, vai gerar este arquivinho aqui que vocês estão vendo aí na tela. Depois é só dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse em cima dele para estar executando aqui. Vocês vão ver. Ele é executado bem rapidamente, tem que aparecer esta mensagem de concluído com êxito aqui no final. Caso não apareça, reinicie a máquina e tente novamente fazer este procedimento aqui. Beleza? Bom, apareceu aquela mensagem de concluído com êxito? Aperte a letra W aí no teclado de vocês, depois aperte a tecla Enter. E aí depois é só digitar W novamente, apertar Enter, vai fechar ali aquela janelinha preta. E após fazer tudo isso aqui, veja se o erro ainda persiste aí. Beleza? Caso esse erro persistir, a gente vai partir para a segunda dica. Deixa eu só abrir aqui o bloco de notas para poder mostrar para vocês. Bom, tem dois scripts aqui pessoal, que vocês vão estar executando eles no PowerShell do Windows. Tem que executar um de cada vez. Para abrir o PowerShell do Windows, basta digitar PowerShell na barra de pesquisa. Com o PowerShell do Windows aberto pessoal, é só copiar esse primeiro comando aqui. Vem no PowerShell, cola ele e aperte a tecla Enter aí no teclado. Vai aparecer algumas letrinhas em vermelho, não se preocupe com isso aí. Passa para o segundo comando, copia ele, volta aqui no PowerShell, cola e aperte a tecla Enter aí no teclado de vocês e veja se o erro foi resolvido. Beleza? Caso o erro não tenha sido resolvido, terceira dica pessoal, vocês vão estar acessando este site novamente. Só que dessa vez aqui pessoal, vocês vão estar fazendo o download de uma outra ferramenta da Microsoft. Vem aqui nessa barra de pesquisa e digita Win. Vai aparecer aqui algumas opções, como o Windows 10 e o Windows 11. O que vocês vão fazer aqui? Caso você utilize o Windows 11, você vai clicar aqui nessa opção de Windows 11. O Windows 11. Caso você utilize o 10, é nessa outra opção aqui do 10. Beleza? Eu utilizo o 10, vou clicar ali. Depois vou selecionar onde eu quero salvar esta ferramenta. Ferramenta aqui, ó. E aqui pessoal, a mesma coisa, vocês vão ter que extrair a ferramenta, né? Ela vai vir no formato de arquivo zip, né? E aí é só extrair. Com a ferramenta já extraída aqui pessoal, só dou 10 cliques em cima dela, com o botão esquerdo do mouse, para estar executando. Bom pessoal, aqui a ferramenta já está em execução. Ela tem alguns detalhes, coisa bem simples, que eu vou estar mostrando para vocês aí. Não tem nada de complexo, nada de difícil. Você vai conseguir fazer isso aqui com tranquilidade. Bom pessoal, aqui nessa primeira parte não tem o que explicar. Vocês vão clicar apenas no botão aceitar. Bom pessoal, aqui ele vai trazer duas opções para vocês. Independente se você estiver utilizando o Windows 10 ou 11, o passo a passo aqui é o mesmo. Beleza? Então o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão marcar esta segunda opção, né? De criar mídia de instalação e depois clicar em avançar. Aqui ele traz opções referentes ao idioma. Caso você queira mudar o idioma, é a escolha de vocês. Aí, beleza? Aqui no meu caso eu não quero mudar o idioma. Aqui novamente ele traz duas opções. Unidade Flash USB e arquivo ISO. Marque a opção de arquivo ISO e depois clique em avançar. Ele vai pedir para você selecionar o local onde você quer que seja salvo esse arquivo ISO. Pode ser em qualquer local aí na máquina de vocês. Depois é só clicar em salvar e aguardar este andamento que vocês estão vendo aí na tela. Está em 1% ainda. Chegar em 100% para quê? Para o arquivo ISO ser gerado lá na pasta onde vocês selecionaram. No meu caso eu selecionei a pasta de downloads, né? Quando chegar em 100% aqui esse andamento, vai aparecer o arquivo ISO lá para mim na pasta downloads. E aí o que eu vou fazer com esse tal de arquivo ISO? Deixa eu fechar aqui para poder mostrar para vocês. Eu não vou aguardar chegar em 100% para o vídeo não ficar muito extenso. Eu já deixei um arquivo ISO pronto aqui. Deixa eu abrir. Bom pessoal, o arquivo ISO está aqui. Vamos imaginar então que o andamento tenha chegado em 100%. O arquivo ISO gerou, foi gerado na pasta onde eu selecionei. Aí eu vou lá em cima desse arquivo ISO, dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Vai abrir um monte de, alguns na verdade aqui, arquivos, algumas pastas também, né? Vocês não vão precisar mexer em nada. Só vai em cima do último arquivo chamado setup. Dois cliques em cima dele para estar dando continuidade e aí finalizando com o procedimento. A máquina de vocês vai ficar um pouco lenta devido a esse procedimento aqui. Não vai apagar nada, não vai excluir nada na máquina de vocês. Pode fazer isso aqui que eu acabei de mostrar com tranquilidade em relação a isso. Porque ela não faz isso, né? Ela não exclui, não apaga nada na máquina de vocês. É só a lentidão mesmo que vai ocorrer aí, que é algo normal. Beleza? Bom pessoal, deixa eu fechar aqui. Espero que essas dicas tenham ajudado você. Lembre-se, se você ainda não for inscrito nesse canal, faça aí sua inscrição para dar aquela força. Deixe seu comentário nesse vídeo, se algumas dicas aqui te ajudou, beleza? Eu vou indo nessa, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí